Seguinte, tropinha, hoje iremos reagir ao recorde brasileiro de cada um por si, mané. Poxa, vai ver vídeo do Gokken? Não, porque o recorde brasileiro não é do Gokken, por incrível que pareça. É do mano Akami Nelson, mané. Eu resolvo! Se ninguém faz nada, se não tem coletivo, se não tem trabalho tático, se não tem futebol, eu resolvo! Eu bato no peito! Eu sou do Sr. Champions! Atenci mandou 10 reais. Valeu, Atenci. Pix pelo tutorial da fonte. Valeu. Tamo junto, irmão. Seguinte, tropa, ó, 229 kills, malandré. É o homem, esqueça tudo. Mas que qualidade bonita, né? Ué, mas essa música tem copyright, porra. Tô aqui ouvindo, aqui nem sei, velho. Foda-se. A porra vai dar copyright, mano. É o Gokken, acho que é só vocês que pionam atirar fácil, mano. Não, o PC dele tá travando. E é o Bobo, né? Olha! Olha! Caralho, velho. O PC foi pro alô aqui. Um roda crosshair em PC fraco. Até uma frigideira roda. Porra, viado. Mas que sorte... Ué! Ah... Que sorte é essa, mané? A sala do lazarento, viado. Ah, os caras dão muita sorte. Aí eu que entro pra jogar um DM. Caralho, viado. Só os leões, os tigres de bengala. Porra toda, né? Como que os caras acham DM fácil nesse jogo? Deve ter um segredo, mano. Deve ter um segredo. Deve ter algum segredo. O papo correto. Mas, tipo assim, ele joga pra caralho, viado. Tipo... Não é demérito, não, gente. Só falei na questão, tipo... Como acha a porra desses DM... Os caras burros, tá ligado? Mas ele mata em DM com os nerdalda também. Porque ele é mais nerd com os nerdalda. E aí, Saneca. Caralho, viado. Ninguém olha pra ele, malandro. Os caras com shitek lento, hein? O meu DM não é assim, viado. E aí, parece que os caras estão ignorando ele, viado. Caralho, velho. Não é possível, velho. Parece que os caras estão ignorando ele, porra. O TRG... Do nada. O TRG... O TRG... O cara tá invisível, papo... Não, ninguém aí. Ninguém olha pra ele, viado. Foda-se. Tipo, eu não existo aqui, galera. Fique em paz. Fá no cu. Cara, os caras não olham pra ele, cara. Que porra é essa, malandro? Ufa, um olho. Maluquice de DM é esse? Caralho, só o Zenzo, viado. E jogou isso aqui, sei lá, 8 horas da manhã. Só foda. Não tem como ele ter jogado isso à noite, não, velho. Essa partida não foi à noite, não, malandro. Ah, noite, porra. Esse cara chega cheio de ódio da roça, do serviço. Igual uns malucos na porra do DM. Esse vídeo aqui é de três semanas atrás. Então, mané, três semanas atrás a criançada tava de férias ainda. Esse DM aqui foi de manhã, mané. Entenderam? É. Isso que foi em dezembro, mané. Galerinha de férias, pá. Ele botou o celularzinho pra despertar ali em 7h30 e começou, mané. Aí achou o Zenzo ali de férias, mané. Botou pra foder neles. Meu recorde foi ser em 98 meses passados. Cara, eu matei 200 uma vez só na vida, velho. Nunca mais. Hoje em dia eu estou aposentado. Sou só um tiozinho, só fudido. Eu perco nem tempo mais de jogar de AWP. Só jogo de M4 e fé, mané. Ah, o Zenzo disputando ali, cês viram? Pra ver quem pula mais. Cara, é viado. Esses viado tudo reto pra ele, mané. Esses caras já tem muito, muito dom de achar a sala com o Zenzo. Olha isso que ganha a T-Tave. Caralho, ele não pegou. É mesmo, indica algum lugar pra comprar conta. Não existe. Vai chegar no mínimo uns 50. Pô, gente, cês tão aloprando, mané. Não tem como alguém não matar 50 no crossfire, porra. Olha aí, aqui é pegar nesse aí. Mano, ou ele pegou esse DM aqui com o Zenzo de férias escolar. Ou foi, sei lá, viado, o Steelzão de bar aí, 40 anos de idade, nível Fênix SP. E aí, e foi é, tá ligado, porque... Não é admissível, cara, é que consegui achar uma sala desse nível aqui. Pera aí, não mata. Pera aí, não mata. Essa aí que dá raiva, viado, tipo... Parecendo que o Shiro tava em cima do boneco e não mata, tá ligado? Olha lá, tipo isso. Sou ruim de alop? Então você tem consciência que não é alop, né? Você não joga ranqueada de alop e fala, estou treinando não, né? Você não é desses não, né? E assim, caso seja, você já tá banido, mano. Vai ganhar um presentinho aí no shot. Ô, o outro dando pazada aí. Caralho, o Zenzo tá demais na sala dele. Caralho, viado. Olha o Zenzo, gente, na tela dele, gente. Ninguém olha pro homem. Ninguém olha pro homem. Jesus. Porra, aí é foda. E quando olha a pina, tá aí. Ninguém olha pro homem. Quando olha a pina... Caralho, ali ele cagou, viado. Aí pegou o cara no pulinho da largatixa. Olha a parada no regedit que tu falou. Cara, tem vários vídeos no YouTube, mano. Só botar lá. Como tirar... Delay do mouse e teclado. Não, vai aparecer lá. Até vídeo de otimização tem. Mano, eu tô idoso, velho. Cheio de sono. Que porra é essa? Minha idade... Minha idade tá batendo, mané. O ciclo vai ter que ser começado. Felizmente, eu vou deixar de ser natural, né. Caralho, imagina o pai com texto, mané. Fica acordado 24 horas. 24 horas de live. Foda-se. É, o homem ultrapassou o goken, né, só. Ih, o pessoal travou. Ih, mané, olha o hack travando. Fudeu. Ah, mané, não, não, não. Vai tomar no cu, viado. Olha isso aqui, gente. Ó. Olha assim, Enzo. Olha assim, Enzo. Como é que o cara dá um 180 com o mouse e não olha pra ele, cara? E ignora ele, cara. Ah, mano. É muita sorte, viado. É muita sorte. Meu DM não é assim, viado. Meus DM não é assim. Cara, se meus DM fossem assim, viado. Caramba, eu matava 150 de M4 toda hora. Aí que tá, ele é bom, se cara é ruim. Ah, sim, velho. Por isso ele conseguiu bater o recorde brasileiro de que eu, tá ligado? Tipo, ele passou o goken, mano. Aí vocês vão falar pra mim, ah, mas... Você matou 200 uma vez. Negativo. O canal dele é só de DM, só matando 200. Vamos aí, deixa o vídeo acabar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Essa musiquinha maneira. Caralho, era pra ser 230, mano. O tiro não contou, gente. Olha isso. O tiro não contou, cara. Na hora que acabou o tempo. Caralho, era pra meter um 230, cara. Nem fodendo. Inclusive, tá bonitinho, né? Então é bem malandro, ó. Aqui, ó. 204, 18, 5, 6, 14. Esse aqui é o record, acabei de ver BBD, BBDA E aqui, 175 de coach Visão Aí tem um zerdão, ah, de AWM não faz Ele meteu aqui, 204 de AWM Então enfim, mané Link do canal dele Vai estar fixado aí nos comentários Quem ainda não é inscrito Só tacar aí no Youtube a Cama e CF Show Quem gosta de ver vídeo de UDM Obrigado